Qual que é o... O código? O código eu vou pedir pro Yuji falar pra gente. Não, mano. Pode? Pode falar. É 40028922 É o funk do Yuji que vai dar Playstation 2 Ô 40028922 Novo som do japonês que vai dar Playstation 3 Ô vem curtindo o som no talo, vem curtindo o batidão Novo som do japonês que arrasta a multidão Mas esse som é pra criança, pro adulto ou pro velhinho Me diz, cê tá dançando? É o funk do Yuji Caralho Tu que inventou essa porra?